Ora viva! Olha para elas todas lampeiras, prontinhas para ouvir o tubo de ensaio, não é? Sim, senhora. Gosto quando vocês deixam as ramelas, porque parece que estão a meio de um projeto de arqueologia na cara. Agora, é tirar amostras desses calhaos que vocês têm nos olhos, com aquelas vassourinhas que eles têm, para ver se se aprende mais sobre a origem do planeta. Posto isto, vamos lá ver se nos ajudamos aqui uns aos outros em temas que à partida parecem simples, mas depois vai-se a ver e há sempre uma besta ou outra que quer dar cabo da simplicidade. E a simplicidade é uma coisa tão boa. A simplicidade é um barco que vai onde os outros vão, mas sem o trabalho dos remos. Então cá vamos nós. Eu acho que, quando um ser humano vai contra um vidro, mais vale morrer no embate. Porque vendo do lado dentro do vidro é possível assistir às estupidezas, palmar-se e a deslizar vidro abaixo, com a bebinha a ficar e com os lábios a fazerem atrito na descida e o nariz a ficar com os gares de porco enquanto desce. E é tão tristinho de assistir, porque dá vontade de ir nu para um chuveiro e deixar a água cair nas costas enquanto ouvimos Scorpions e esperar que tudo passe. Mas pronto, isso acontece, nem sequer é o tema. É só um desabafo de quem já viu muito ontem à tarde, de pessoas que só vendo assim muito de perto é que se consegue perceber que têm um pulgar oponível. Agora, sabe o que é que não pode acontecer? Eu digo-vos o que é que não pode acontecer. O que não pode acontecer é uma pessoa dizer uma coisa a alguém e a outra pessoa responder à frase com uma pergunta igual. Do género, é pá, amanhã mesmo que esteja a chover vou à praia dar um mergulho. Ai, amanhã mesmo que esteja a chover vais à praia dar um mergulho. Isto é que não pode acontecer. Porque é um cérebro em ponto morto. É o grau zero da evolução. É fazer a sorda com o Darwin. Porque nunca acontece uma pessoa dizer, é pá, amanhã mesmo que esteja a chover vou à praia dar um mergulho. Ai, amanhã vais de nota a pombal. Nunca, nunca acontece. A não ser que estejamos a falar com um tijolo de burro ou com uma chave sextavada. As pessoas gostam é de ganhar tempo para não terem de reagir logo. É isso que se passa. As pessoas ouvem à primeira e 90% das vezes, mesmo quando dizem, hã, ouvem. Mas o cérebro precisa de uma pasada de carvão vegetal para ganhar embalagem. Já não se conversa como antigamente. Antigamente era pergunta-resposta. Hoje em dia é frase, repetição da frase, mas no modo interrogativo, repetição através da frase, pausa para acabar de ver os postos novos do Facebook no telemóvel, frase novamente, enfim. Porque estar a falar com alguém que está a olhar para o telemóvel durante uma conversa é o mesmo que dialogar com alguém que tenha sido colhido por uma ceifeira e tenha ficado tolinho e a beber líquidos. São pessoas que ficam com um ar de quem parece que tem um taparuer de água morna no cérebro e ao lado do taparuer está assim um daqueles macaquinhos de circo em que se dá a corda e eles batem pratos. Não há mais nada a acontecer nesses momentos. Eu já tenho uma regra em jantares com amigos que é a seguinte. Quando se chega, pôs-se o telemóvel com o ecrã para baixo e o primeiro ir lá, paga o jantar de todos. Parece pouco, mas o dinheirinho fala mais alto do que ir ver um vídeo com um gordo a cair de uma passadeira de ginásio na visga. Se bem que convém nunca menosprezar o verdadeiro valor de um gordo a cair de uma passadeira de ginásio. Tem que ser na altura certa, não é meio de uma conversa. Tem que ser... Ah, bolas, eu não devia ter falado nisso. Agora já não consigo pensar em mais nada. É que eles saem disparados da passadeira e ficam assim, se houver uma parede logo colada à passadeira eles ficam assim a centrifugar durante uns 5 segundinhos até saírem cuspidos pela maquineta. E eu tenho de ir. Adeus.